E aí galera, como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos na graça do nosso Deus. E vamos falar sobre o Ceará, que é o nosso assunto, o assunto que a gente tem conversado bastante aqui no canal. E se você já quiser deixar o seu like, ótimo, eu fico feliz e satisfeito. Se você quiser deixar para o final do vídeo, sim, veja o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, por favor. Se você não é inscrito no canal, dá um pause, faz a inscrição, é importante que você seja inscrito. Ativa o sininho, as notificações. O próximo vídeo você vai ser um dos primeiros a receber. Então é muito interessante contar com vocês, se inscreva, deixe o like. Isso tudo traz potencialmente uma melhora para o canal, porque outras pessoas também serão incentivadas a assistir os nossos vídeos. O Ceará vai jogar contra o Amazonas, a partida no domingo, em Manaus. O técnico Léo Condé, para esse jogo, pode ter o retorno do meio campista Lourenço. É sim, você deve ter recebido a informação, talvez até minha mesmo, de que no último boletim médico, o Ceará confirmou que o Lourenço continua com uma luxação no ombro direito e ainda faz tratamento. Ou seja, o cara nem passou pela transição, vai para o jogo. Bem, ele, pela informação, os treinos são fechados, mas pela informação que eu obtive, ele já iniciou na preparação, ainda para essa partida da segunda-feira, quando o Ceará venceu o Novo Horizontino, ele já iniciou, no final de semana, um trabalho em campo. Não chegou a ser a transição, ele não foi liberado do departamento médico, mas ele iniciou uma ativação física. E isso acontece normalmente quando o atleta está já perto de ficar bem fisicamente e quando não atrapalha o tratamento. Dá para vocês entenderem o seguinte, se o problema é muscular, é na coxa, como é que ele vai poder fazer um trabalho físico? O que ele vai correr se ele está tratando? Se ele está, depois do tratamento, fazendo fortalecimento muscular? Então não dá. Mas, se ele está com tratamento no ombro, é no ombro direito, dá para ele trabalhar um pouco a parte das pernas, dá para ele andar, dá para ele correr, dá para fazer algum tipo de trabalho, fazendo com que ele, quando estiver ok clinicamente, já esteja à disposição do técnico Léo Condé. Então não é uma coisa certa, mas já uma luz para o retorno do meio campista Lourenço. Se não contra o Amazonas, quem sabe, na rodada seguinte, o Lourenço pode retornar à equipe do Ceará. Então, boa notícia, o Lourenço já começando algum tipo de atividade física, o que passa a impressão de que ele não passará muito mais tempo entregue ao departamento médico do Ceará. Então, essa é uma boa. O zagueiro João Pedro fez a sua estreia pelo Ceará, jogando mesmo, já tinha ido no banco, mas jogando na partida contra o Novo Horizontino. Para que o João Pedro jogasse, aconteceram situações negativas com outros zagueiros em sequência. Primeiro, o Matheus Felipe ia voltar de suspensão, o Matheus Felipe estava suspenso, não pôde jogar contra o CRB, mas tinha como jogar contra o Novo Horizontino, já tinha cumprindo suspensão. Só que o Matheus acabou tendo uma confusão, ele sentiu dores na coxa, o departamento médico fez a avaliação, havia um edema muscular, ele foi tirado da partida, não tinha mesmo como jogar. E o Ramon, que foi titular contra o CRB, se manteve como titular. Só que o Ramon sentiu também algumas dores na panturrilha, então não voltou para a segunda etapa e o João Pedro voltou para a segunda etapa. Entendo que foi bem, fez uma boa estreia, não foi um jogo em que o Ceará foi tão pressionado, o Ceará jogava em casa, a pressão era do Ceará, mas a pressão de contra-ataque muitas vezes é mortal para o time que joga em casa e o João Pedro se ouve bem nas tentativas de contra-ataque da equipe do Novo Horizontino contra ele, ele levou a melhor. Então, é um jogador que começa a aparecer de forma positiva, não dá para fazer um juízo total de valor, mas aquele primeiro momento foi positivo do João Pedro. O João Pedro pode jogar essa partida contra o Amazonas, até deve, se não tiver condição do Matheus voltar por conta da contusão. E do Ramon, que também sentiu dores na panturrilha, se esses dois realmente estiverem fora da partida, terá a condição do João Pedro fazer uma dupla jovem, muito jovem, com o David Ricardo, o João Pedro com 20, o David Ricardo com 21 anos. O João Pedro vai falar um pouquinho da sua vinda para a equipe do Ceará. Ele estava no Corinthians, ele era relacionado para jogos, ele estava no elenco profissional e a vinda dele para o Ceará dependeu muito dele. Ele quis vir para o Ceará e ele falou como é que se deu essa sua vinda para a equipe Alvinegra. Eu vejo como uma oportunidade muito boa na minha carreira, assim que a diretoria me ligou. Já teve outro interesse mais passado, mas é igual eles falaram, que não teve sucesso nas negociações. mas na segunda instância que teve o desejo, eu não pensei duas vezes, a gente ajustou os detalhes que tinha para ajustar e eu vim com muita vontade de vir mesmo para poder ajudar, que eu vinha com bons olhos, com minutagem, o Ceará é um clube grande, que me acolheu bem e espero ajudar da melhor maneira possível. Vocês sabem que o João Pedro tem um apelido, que é Tchoca. Vou contar para vocês aqui. A gente sempre tem colegas, repórteres, que fazem as coberturas dos clubes pelo Brasil. E quando o Ceará contrata um jogador de um time que você tem um colega que já virou amigo de tanto que você conversar, quando vai jogador para lá, eles falam com a gente, quando vem jogador de lá, a gente fala com eles, já tem mais uma interação, um entrosamento. Então, eu falei com o meu amigo, por mensagem no WhatsApp, perguntando sobre o João Pedro, como é, é bom mesmo. E os caras falavam, ah, o Tchoca. E aí eu não falo só com um, eu fui falar com o outro, ah, o Tchoca. Então, os caras chamam mesmo o João Pedro de Tchoca, é o apelido dele e ele contou o porquê desse apelido. O Tchoca, que é assim que pronuncia, que é a dúvida de muitos, veio a questão de mim mesmo, porque lá em Minas, na minha cidade, é o apelido do meu pai e sempre fui chamado em Minas assim por referência a ele e era acostumado, só que aí, como eu sempre fui chamado como João Pedro, eu falei, ah, vou trazer um diferencial que era o que eu sempre fui chamado em Minas, que é o que vocês falam. É o João Pedro. Quem é o João Pedro? O Tchoca, que é o conhecido. E gosto de ser chamado assim mesmo e me sinto bem. João Pedro, 20 anos. David Ricardo, 21 anos. Uma zaga extremamente jovem. Pode ser a zaga titular do Ceará contra o Amazonas. E eu perguntei para o João Pedro sobre isso. Como é jogar com o David, dois jogadores voluntariosos, mas dois atletas muito jovens. Normalmente existe na zaga pelo menos um atleta de experiência. No caso do Ramon, era o caso do Matheus Filipe, mais experiente que David e que João Pedro. Mas, na ausência dos dois, pode ser mesmo que a zaga tenha essa juventude, essa vitalidade, muito mais do que a questão da experiência. E o João Pedro disse que não teme jogar ao lado do David, não teme formar essa zaga muito jovem na Série B. Ah, pelo contrário. Eu creio que a juventude tem seu momento, tem sua hora. A gente tem nossas experiências. É óbvio que a gente vai ganhar muito mais ainda ao longo dos anos. Mas eu creio que a gente tem nossas especialidades, nossa experiência. e creio que um vai somar com o outro aí e poder agregar o grupo. E o João Pedro está certo mesmo. Não tem que ficar com medo porque é uma zaga mais jovem, porque falta experiência. Bem, não foi ele que se colocou nessa situação. Também, tenho certeza, não era o desejo do clube, nem do técnico Léo Condé, calhou de que os jogadores com mais idade estão entregues ao departamento médico. Hoje o Ceará não tem o Luiz Otávio, que até quer voltar nesse mês de setembro para o Ceará, mas ainda não tem o Luiz Otávio, que fez a cirurgia. Matheus e Ramon são jogadores com mais idade, com mais experiência. Estão contundidos, aconteceu deles estarem contundidos. e isso sobrou para essa dupla, João Pedro e David Ricardo. Então, se tiverem que jogar mesmo, se o Matheus não se recupera, até o jogo, o Ramon não pode jogar porque está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo no bloco de reservas. Mas se o Matheus não se recupera e é esse time mesmo, essa dupla mesmo, tem que ir lá e dar conta do recado. Não pode ficar com medo, não. É chegar lá e fazer o seu trabalho como fizeram no segundo tempo diante do novo Horizontinho, que é o líder dessa série B do brasileiro. Obviamente, vão ter mais dificuldade. Obviamente, na casa do adversário, serão 90 minutos e o adversário vai pressionar que o Amazonas está jogando em casa. Óbvio, vai querer a vitória. Mas está bem, ficar com medo não leva a nada. Temer não é o caso. Tem que entrar mesmo com toda a garra à vontade. Mostrar a técnica que tem. E se existe muita juventude, esse pode ser um princípio positivo com a garra, com a vontade que a juventude traz para o atleta de futebol. Até porque esse jogo contra o Amazonas é muito importante. Nessa última rodada, se o Ceará não conseguiu em pontuação ficar ali a uma rodada do G4, são quatro pontos e uma rodada você não tira, o Ceará conseguiu ultrapassar todos os times abaixo do G4. Depois do G4, o Ceará é o time seguinte, é o quinto colocado dessa série B. Então, você sempre quer estar no G4. quando você não está no G4, você quer estar o mais próximo possível. O Ceará está o mais próximo possível dessa rodada, porque ele tem quatro pontos de diferença, mas é o quinto colocado. Então, foi uma rodada importante, mas o Ceará continua necessitando vencer, necessitando pontuar a cada rodada e pontuar com três é o que o Ceará mais precisa para essa próxima rodada contra a equipe do Amazonas. porque se a gente olhar aqui a distância para o quarto colocado é de quatro pontos, a gente tem que ver também que a distância para o terceiro colocado é de quatro pontos e a distância até para o Santos, vice-líder da competição, é de quatro pontos. Então, o Ceará tem quatro pontos para o quarto colocado, que é o Vila Nova, quatro pontos, para o terceiro colocado, que é o Mirasol, quatro pontos para o Santos, que é o segundo colocado. E aí você pode me perguntar, o que significa? De qualquer forma, é quatro pontos para o G4. Significa que você tem três times que você pode alcançar em duas rodadas. Três. E não só um. Porque se é só um, você tem que ficar torcendo para o tropeço desse se os outros estivessem disparados. Imagina aí, 43, 44, 45 pontos, todo mundo disparado, tem só o Vila Nova. Então temos que torcer para o tropeço só de um. Não. Tem três times ali que com tropeços em duas rodadas o Ceará pode alcançar. E é bem melhor você ter mais times numa briga do que ser uma briga direta com uma equipe. Até porque faltam 15 rodadas na competição. Todo mundo ainda vai ganhar, todo mundo ainda vai empatar e todo mundo ainda vai perder na competição. O que você tem aqui? Perder menos, empatar o mínimo possível e ganhar a maioria dos jogos possíveis se isso acontecer. e para o time que isso acontecer estiver neste bolo vai conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E o João Pedro, o Tchocca, como ele disse que era o apelido do pai dele que ele acabou herdando lá no Corinthians, o João Pedro também falou desse jogo, dessa partida contra o Amazonas. Creio que lá no Amazonas vai ser diferente, não vai ser o clima que vai atrapalhar nosso futebol. A gente vai entrar lá para ganhar, para somar e entrar no G4 o mais rápido possível. E para esse jogo contra o Amazonas acredito que um retorno certo é o do Rafael Ramos. O Raí entrou, mas o Rafael, como a gente já conversou várias vezes e até alguns de vocês me ajudaram com números, com estatísticas, o Júnior Pala sempre me manda informações muito importantes nos comentários, o Rafael é melhor que o Raí em todos os quesitos estatísticos. Então, num quesito que você usa muito quando está fora de casa, que é o de guardar a posição, de não dar espaço ao adversário, de não criar uma avenida atrás de você, o Rafael Ramos é muito mais indicado a jogar. Então volta, porque foi só uma virose, não foi uma contusão, não é algo que vai passar muito tempo em departamento médico, então o Rafael Ramos volta para essa partida contra a equipe do Amazonas. o Ceará viaja para esse jogo na sexta, à tarde, então no sábado o último treinamento acontece já em Manaus e no domingo seis da noite a partida diante da equipe do Amazonas. Importantíssima para um time que está em quinto, que é o caso do Ceará, mas que ainda tem uma distância para o G4 que não lhe dá a condição de voltar ao G4 nessa rodada. O Ceará precisa de pontos para armar o bote para voltar ao G4 na próxima ou na rodada seguinte, mas ele precisa de pontos. Estamos, essa Ceará disputa na 24ª rodada, então 24ª, 25ª, 26ª, 27ª, acho que essas próximas três, quatro, talvez até cinco rodadas podem levar o Ceará de volta ao G4, mas para isso a equipe precisa pontuar dentro e fora de casa e principalmente fazer como fez contra o CRB. Todos os jogos que houver a possibilidade vencer, independente de estar jogando no Castelão ou de estar jogando fora da sua arena, será precisa voltar a esse importante caminho das vitórias e passar por esse confronto diante da equipe do Amazon. Quero agradecer a todos vocês pelos comentários, sempre há sugestões e eu agradeço demais as sugestões sempre que possível implemento, agora por exemplo estou com esse microfone aqui, uma sugestão de vocês e se tiverem outras sugestões que forem possíveis, porque essa é uma coisa que a gente faz mais para ter um contato direto, não é uma questão financeira, ter um contato maior com vocês, se houver um patrocínio, alguma coisa, certamente eu trarei para cá porque a gente vai poder comprar alguns equipamentos que poderão ajudar a fazer mais vídeos, a ter uma edição mais rápida, porque esse é um problema dado o meu trabalho no futebolês, o tempo é muito escasso e graças a Deus que eu tenho trabalho no futebolês e graças a Deus que o tempo é escasso porque o bom é a gente estar trabalhando, estar fazendo alguma coisa, estar produzindo para a empresa que acredita no nosso trabalho e por outro lado a gente precisa dar o retorno da produção boa, bem feita, de qualidade, como a gente sempre tenta fazer da melhor forma possível. Então, amigos, amigas, é sempre bom esse contato com vocês, eu agradeço a vocês pelos comentários, podem deixar seus comentários, eu aceito críticas, até as destrutivas, podem ficar à vontade para fazer as críticas que vocês quiserem, só que aquilo que for chato, fica manchando ali com bobagem, os comentários, claro que vai ser retirado, então, você faz se você quiser, mas se for alguma crítica que eu possa melhorar, certamente, eu buscarei implementar sem dúvida nenhuma. O seu like é sempre muito importante, não esqueça, por favor, deixe o seu like se você gostou do vídeo, deixe o seu like, o like é gostei, então, se gostou, diga lá que gostou do vídeo, é importante para nós na plataforma, e se você não é inscrito no canal, o meu pedido, a minha sugestão é que você se inscreva, é importante também para nós dentro da plataforma, é importante para aquele seu amigo, amiga, torcedores do Ceará que ainda não conhecem, que você vai poder passar o vídeo e dizer, olha, tem uns vídeos legais, são informativos, você pode obter algumas informações sobre o Ceará, veja a avaliação aí do Danilo sobre o que ele pensa do clube, então, são vídeos que você pode passar para os seus colegas, mas muitos daqueles que você nem conhece, você está passando de certa forma, porque quando você dá um like, as pessoas com o seu perfil também vão receber da plataforma a informação de que pessoas com este perfil gostam desse tipo de vídeo. Qual é o seu perfil? Perfil de torcedor do Ceará, um perfil de que gosta de informações muito bem apuradas, que gosta de comentários sóbrios, e é esse o nosso perfil aqui. Cada um tem seu jeito de ser, e eu acho que todos têm o direito de ser como são, o meu jeito, a minha forma de agir é, foi, e será sempre essa, porque foi desta forma que eu recebi na minha criação, e na minha forma de agir desde minha terra juventude. Então, sempre pautado por essa forma de ser. Pode ser que seja terrível para alguns, pode ser que seja boa para outros, mas eu não sei ser de outra forma. E agradeço a todos vocês por estarmos juntos mais uma vez nesse vídeo e desejo que nos próximos estejamos juntos também. Então, fiquem aí na graça de Deus e que nos próximos vídeos estejamos juntos para conversar mais sobre a equipe do Ceará. Valeu, galera! Acompanhe o Futebolês todo dia, 5 da tarde, Jangadeiro Band News FM, 101,7, todo dia, 7,15 da noite, TV Jangadeiro, 12.1 no Ceará e no YouTube a qualquer momento, mas nesses horários tem lá os vídeos ao vivo e aí a qualquer momento você acompanha de novo a gente no YouTube e o Futebolês também conta com todos vocês. Por aqui, a gente se vê no próximo vídeo se Deus quiser. Valeu, galera!